Todo dia eu tô fininho, aqui não tem problema, eu corro os dois tempos, você vê que ele realmente tá em forma E agora por falar em forma, o Higuita Sidão Higuita, palmas pra ele O Higuita Sidão foi sensacional Ali, olha o cabelo do Sidão, vamos ver de novo E o dono da festa fez isso, olha o Sidão, olha o Sidão Foi bem demais ali no escorpião do Higuita Olha, eu vou dizer o seguinte, viu Eu acho que o Ronaldo já tocou, eu acho que ele já tinha uma combinação de vestiário Mas depois do nosso intrépido repórter